Eu, Mariana Pinto, estou aqui para te dar uma dica. Em vez de usar água para as plantas, use areia ou pó de café nos pires dos vasos e então coloque a água. A água contida é suficiente para manter as plantas vivas, mas sem ser um ponto de depósito dos ovos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças. A luta contra o mosquito Aedes aegypti é de todos. Estamos juntos! Apesar do mosquito Aedes aegypti é de todos.